Boa noite. Ministro Edson Fachin autoriza depoimento de Michel Temer à Polícia Federal e separa a investigação que envolve o PMDBista e o senador afastado, Aécio Neves. Osmar Serralho nega a convite de Temer para assumir o Ministério da Transparência. Com a decisão, o deputado afastado Rocha Loures deve perder o foro privilegiado. Em São Paulo, o presidente diz que não terá a trajetória interrompida e que pretende entregar a casa em ordem em 2018. Irmão de Suzane von Richthofen é retirado da Cracolândia. Andréas está internado num hospital psiquiátrico na capital paulista. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Até já. Ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, rejeitou o convite para assumir o Ministério da Transparência. Com isso, ele retomou a vaga no Congresso Nacional, que chegou a ser ocupada pelo deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Michel Temer. Com uma nota curta e sem dar indicações de que vai trabalhar pelas reformas que tramitam no Congresso, Osmar Serralho, do PMDB, anunciou hoje que deixa o governo e não aceita assumir o Ministério da Transparência. Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, o convite foi feito a ele por intermédio do líder do PMDB na Câmara, o deputado Baleia Rossi. No texto dirigido ao presidente Michel Temer e divulgado antes do encontro que eles teriam nesta tarde, Serralho diz, No fim de semana, Temer decidiu mudar o comando do Ministério da Justiça e convidou Torquato Jardim, então ministro da Transparência, para assumir a pasta. A ideia era promover uma troca e, por isso, Osmar Serralho foi convidado para ser ministro da Transparência no lugar de Torquato. Nos bastidores, a troca no Ministério da Justiça é vista como uma nova tentativa do governo de interferir nas investigações da Polícia Federal. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados da PF informa que a substituição foi encarada com surpresa e preocupação. Os delegados defendem a aprovação de uma emenda constitucional que daria mais autonomia à Polícia Federal. Com a recusa de Serralho e seu retorno para a Câmara, o suplente da vaga, o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, perde o mandato e o foro privilegiado. Loures é ex-assessor especial de Temer e foi flagrado pela Polícia Federal com uma mala com R$ 500 mil de propina, pagos pelo executivo da JBS, Joesley Batista. Após a divulgação de imagens do flagrante, o deputado devolveu o dinheiro à Polícia Federal e teve o mandato suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesmo fora da Câmara, Loures ainda deve ser julgado pelo STF, já que, por decisão do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, o deputado afastado continua no inquérito que investiga o presidente. O Planalto informou que o novo ministro da Justiça Torquato Jardim toma posse amanhã e que o Ministério da Transparência será administrado interinamente pelo secretário-executivo Wagner Rosário. E aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer disse que não terá a trajetória interrompida e que pretende entregar a casa em ordem em 2018. Temer falou a investidores brasileiros e internacionais e voltou a dizer que a economia do país já se recuperou. Esta trajetória que traçamos logo no início do nosso governo em diálogo permanente com o Congresso Nacional não será interrompida. Nela, nós seguiremos firmes em nome da agenda de reformas que não podemos e não devemos abandonar. Na próxima semana, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. Apesar das incertezas e da possibilidade do presidente ter que sair do governo, Temer afirmou aos investidores que vai chegar ao final de 2018 com a casa em ordem. Hoje, nós estamos no rumo certo. Nós pusemos o país nos trilhos. Quem apanhar a locomotiva em 2018 encontrará os trilhos no seu lugar. Por isso, agora é continuar a travessia. Nós chegaremos ao fim de 2018 com a casa em ordem. Aliados de Temer aproveitaram o evento para declarar publicamente apoio às reformas propostas pelo governo. Vamos aprová-las todas porque essa é a vontade dos representantes do povo no Congresso Nacional que tenha responsabilidade com esse povo e com esse país. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, também participou do evento e voltou a repetir que trabalha com a hipótese de que o presidente Michel Temer vai cumprir o mandato até o fim. Ele afirmou ainda que não vê chances de reversão da política econômica implantada pelo governo atual. O que está cada vez mais claro hoje é a resistência da economia brasileira. A minha hipótese de trabalho é que não vai haver mudança no comando da presidência do país. O presidente Temer deve concluir o seu mandato em 2018. Durante a coletiva, Meireles também foi questionado se aceitaria assumir a presidência em caso de queda de Temer. Ele desconversou, mas não negou a possibilidade. Eu não trabalho por hipóteses. Nunca perdi tempo com isso. Eu sou ministro da Fazenda, sou candidato a fazer o país continuar a crescer neste governo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o depoimento de Michel Temer por escrito. Ele separou a investigação que envolve o presidente, Rocha Loures, do inquérito sobre Aécio Neves. O ministro Edson Fachin dividiu o inquérito de Temer e de Aécio em dois processos. A decisão de Fachin atende a um pedido da defesa do presidente, que alegou que não havia conexão entre os casos. Um dos inquéritos vai investigar Temer e o deputado afastado, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, com base nas delações dos empresários da JBS Friboi. Loures é citado na delação de Joesley Batista por supostamente ter favorecido a empresa a pedido do presidente Michel Temer, de quem foi assessor especial de outubro de 2016 até março deste ano. O deputado afastado foi flagrado recebendo uma mala com 500 mil reais. Segundo Joesley Batista, a quantia se tratava de propina. A reunião de Loures e o dono da JBS ocorreu dias depois de o executivo encontrar Michel Temer à noite no Palácio do Jaburu. A conversa com o presidente da República, gravada por Joesley, abriu uma crise política sem precedentes no governo. Em outra decisão, o ministro Fachin autorizou a Polícia Federal a ouvir o presidente Michel Temer. O interrogatório poderá ser feito por escrito. Assim que a polícia formular as perguntas, o presidente terá 24 horas para respondê-las. O presidente é acusado de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. Este inquérito vai ficar sob relatoria do ministro do STF, Edson Fachin. No outro, contra Hércio Neves e seus parentes, deve ser sorteado um novo relator. Já a investigação contra o procurador Ângelo Villela, que foi preso durante a deflagração da Operação Pátimos, será enviada para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Fachin argumentou que o procurador não tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Villela é acusado de repassar informações sigilosas aos empresários da JBS. O ministro Edson Fachin foi eleito hoje o novo presidente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Relator dos processos da Operação Lava Jato, Fachin vai suceder o ministro Gilmar Mendes, que cumpriu um ano na função. A segunda turma é o colegiado responsável pela análise conjunta das decisões de Fachin na Lava Jato. Ele assume o posto na próxima semana. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer diz que se dará por satisfeito se passar a história como presidente das reformas. Isso provavelmente ele não vai conseguir. Mas seu lugar na posteridade já está assegurado. Ao autorizar a Polícia Federal a encaminhar perguntas a Temer para que ele as responda por escrito, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, transformou o atual inquilino do Palácio do Planalto no primeiro presidente da história a ser interrogado no exercício do mandato sobre a suspeita de obstruir a justiça, receber propina por meio de um ex-assessor e formar uma organização criminosa. O Supremo também decidiu que Temer e seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, serão investigados no mesmo inquérito. Contra esse pano de fundo, Temer deu carta branca ao novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, para exercer maior controle sobre a Polícia Federal. Nos subterrâneos, Temer adula o amigo da mala da propina. Na superfície, Temer reage à crise com muita presença de espírito. O mais apropriado seria a ausência de corpo. Boa noite. Um acordo entre os senadores da base governista e da oposição adiou para a próxima terça-feira a votação do relatório da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A votação do relatório vai coincidir com o início do julgamento da chapa de uma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, que também está previsto para a mesma data. O Conselho Nacional de Justiça deixou de fora da pauta da sessão de hoje reclamações disciplinares contra o juiz Sérgio Moro. Entre as denúncias contra Moro está a divulgação de grampos telefônicos que envolviam o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Dos 150 processos disponíveis para serem julgados, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, selecionou apenas 16 para análise hoje. E entre eles, não estavam as duas reclamações contra o juiz Sérgio Moro, responsável pela operação Lava Jato. Em uma delas, Moro é acusado de ter divulgado interceptações telefônicas do ex-presidente Lula com autoridades que possuíam foro privilegiado, como a ex-presidente Dilma Rousseff. O episódio aconteceu um dia antes da cerimônia de posse de Lula como ministro da Casa Civil no governo Dilma, em março do ano passado. As gravações chegaram a ser incluídas em uma ação em que o ex-presidente é réu, mesmo tendo sido feitas depois que Moro determinou a suspensão das escutas pela Polícia Federal. Na outra reclamação, também protocolada por parlamentares do PT, PSB e PCdoB, Moro é questionado por quebra do sigilo profissional entre cliente e advogado. O escritório que defende Lula também foi alvo de grampo. De manhã, o juiz Sérgio Moro participou de um evento em Portugal. Ele disse que a corrupção sistêmica é tão grande quanto o crime organizado. E defendeu a importância das delações para a Lava Jato. Se você tem um esquema de corrupção, é melhor você ter isso descoberto e algumas pessoas punidas desse esquema de corrupção do que você ter esse esquema de corrupção oculto para sempre. Então, uma forma é você utilizar um criminoso contra os seus pares. É melhor ter alguém condenado do que ninguém condenado. A corrupção sistêmica é tão grave quanto o crime organizado. E aquelas ferramentas que muitas vezes são tidas como essenciais para o enfrentamento do crime organizado, também se fazem necessários para o enfrentamento da chamada corrupção sistêmica. O Supremo Tribunal Federal negou um pedido de extensão de liberdade ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A defesa alegava que os fundamentos para a prisão preventiva de Duque e do ex-ministro José Dirceu Solto no início de maio foram os mesmos. Os dois tiveram decretos de prisão na ação penal em que foram condenados pelo juiz Sérgio Moro. A diferença é que Dirceu tinha duas ordens de prisão preventiva, enquanto o Renato Duque tinha quatro. No entanto, para os ministros do STF, os casos não são idênticos e por isso não poderia haver a extensão do benefício. A decisão foi unânime. Duque, condenado na Operação Lava Jato há mais de 57 anos, continuará preso em Curitiba. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou que seja mantido o bloqueio dos bens da Odebrecht. O pedido foi feito pela Advocacia Geral da União, que conseguiu derrubar a decisão que havia desbloqueado o faturamento e os bens do Grupo Odebrecht. Com isso, a construtora volta a ser obrigada a depositar mensalmente em uma conta judicial o valor equivalente a 3% de sua receita, além de ficar proibida de vender imóveis ou objetos de valor que possua. A Odebrecht diz que avalia os recursos cabíveis para reverter a decisão. O senador afastado, Aécio Neves, do PSDB, critica o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e diz que ser preso seria uma aberração. A declaração consta num recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal, onde o tucano contesta o pedido de prisão contra ele, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Aécio é suspeito de ter recebido propina da JBS. Ele foi flagrado num grampo pedindo 2 milhões de reais ao empresário Joesley Batista. O senador afastado disse que era para pagar sua defesa na Lava Jato. No entanto, a investigação mostra que o dinheiro foi parar na conta de um aliado, o senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas. Quando a Operação Patmos foi deflagrada, Janot já havia pedido a prisão de Aécio. No entanto, o ministro Edson Fachin rejeitou e o Procurador recorreu. O caso deve ser analisado pelo Plenário do Supremo. Ao STF, Aécio Neves disse que a eventual prisão dele seria uma aberração. Ele ainda ressaltou que a Constituição proíbe que o parlamentar seja preso, salvo em flagrante. Aécio também disse que não há indícios concretos contra ele. Apenas as palavras dos delatores. No recurso enviado à corte, Aécio sustenta ainda que não houve tentativa de obstrução da Lava Jato. Desde a operação, Aécio está afastado do mandato de senador. Além destas medidas contra Aécio, o ministro do Supremo determinou a prisão da irmã do Tucano, Andréa Neves, que está detida num presídio em Belo Horizonte. O primo dele, Frederico Medeiros, conhecido como Fred, também foi mandado para a cadeia. E o senador Aécio Neves foi flagrado num grampo tentando pressionar o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. A ligação foi no dia 26 de abril. O Tucano queria ter acesso a depoimentos que o acusam de ter recebido propina da estatal Furnas. No diálogo interceptado com autorização judicial, Aécio reclama da dificuldade de obter os documentos. Um delegado havia negado o acesso. Se mostrando irritado com a situação, o senador afastado pede um encontro com o Daiello para tratar do assunto. Daiello concorda. Na mesma ligação, Aécio afirma ao diretor-geral da Polícia que seu advogado, Alberto Zacarias Toron, estava a caminho da sede da corporação. Ele pediu a Daiello para localizar Toron quando chegasse ao prédio em Brasília. Aécio Neves só teve o acesso aos documentos por decisão do ministro Gilmar Mendes, relator deste inquérito no Supremo. Depois disto, Aécio foi interrogado na Polícia Federal e negou as acusações contra ele. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pois é, o ministro Gilmar Mendes disse que os políticos devem cuidar das crises deles e que não esperem que o tribunal supera o eleitoral, que ele preside, resolva essas crises. Olha, o ministro parece que disse uma coisa óbvia, mas não é bem assim. Além de alimentar ali uma briga de MMA entre os poderes legislativo e judiciário, ele meio que tira a responsabilidade do tribunal, numa hora que o tribunal tem a maior responsabilidade de todas. A nação sabe que a eleição de 2014 foi um inferno em matéria de propina, compra de voto com dinheiro milionário de empresas, principalmente empreiteiras, das duas chapas. A chapa vencedora da Dilma e do Temer, que ganhou a eleição e está agora respondendo lá pela chapa perdedora, que também usou o mesmo sistema apodrecido. Agora, o que está sendo julgado é a primeira chapa de uma e temer. E ela tem que ser julgada de uma forma que o tribunal superior eleitoral não seja jogado na história como sendo uma coisa inútil. É preciso que o tribunal tome uma posição rapidamente sobre isso e não ficar nessa conversa de ficar empurrando com a barriga, pedindo, fazendo pedidos de vista. Essa é a responsabilidade do tribunal. Não é bem lidar com a crise dos políticos, não. Bom, eu volto quinta-feira direto ao assunto. Espero você aí, Eita. Em pé. O Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação de Antônio Palocci no processo em que o ex-ministro é réu no âmbito da Lava Jato. A orientação faz parte das alegações finais protocoladas hoje na Justiça Federal. As investigações apuram se Palocci recebeu propina para atuar em favor do Grupo Odebrecht entre 2006 e 2013, interferindo em decisões tomadas pelo governo federal. Ele e outros 11 réus, entre eles Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, respondem por crimes como corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Palocci está preso desde setembro do ano passado. Andrés von Richthofen, único irmão da assassina com festa dos pais, Suzane von Richthofen, foi resgatado por agentes de saúde da Cracolândia com sinais de uso de drogas, segundo notícias divulgadas pelas agências de notícias. De acordo com o jornal O Globo, Andrés von Richthofen deu entrada há dez dias no Hospital do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, depois de ser resgatado por agentes de saúde da prefeitura com plena desorientação, agitado e com sinais de agressividade. Ele tinha vários ferimentos no corpo e estava sujo. Prestes a completar 30 anos, Andrés foi reconhecido por causa de uma medalhinha com a inscrição do nome da família que estava portando, segundo a publicação. O jovem, formado em química pela Universidade de São Paulo, é o único irmão de Suzane von Richthofen, presa em 2002 por ser mandante da morte dos pais, Manfred e Marísia. Ela foi condenada a 39 anos de prisão pelo crime cometido em conjunto com os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, ambos condenados pelo crime. Na época do assassinato, Andrés tinha apenas 15 anos e durante todos esses anos se manteve longe da imprensa. Segundo os agentes de saúde da prefeitura, o quadro do jovem tinha sinais claros de abuso de substâncias ilícitas. A prefeitura aguarda apenas a presença de um familiar de Andrés para transferi-lo para uma clínica de tratamento de dependentes químicos. O tempo mudou e a sensação de frio aumentou em São Paulo. Durante a madrugada pode chuviscar em alguns pontos da cidade. Mariana Armentano conta como fica o tempo amanhã. Nesta quarta-feira o dia vai ser mais quentinho em relação a hoje. Não teremos chuvas, mas ainda muita nebulosidade por aqui. Nesta madrugada teremos mínima de 17 graus e máxima manhã à tarde de 25 graus. Aí na quinta-feira volta a esfriar e também a chover. Teremos 14 graus de mínima e 22 graus de máxima. Já na sexta-feira não chove mais, mas a temperatura cai mais um pouquinho e fica só entre 10 e 20 graus aqui na região metropolitana. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com o Rony Forno, todo seu. Uma boa noite e até amanhã. O Gazeta Esportiva traz os bastidores do Brasileirão. Nesta quarta, seis da tarde. Assista agora, tudo seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho